Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Rafa X Milk aqui. No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês 5 times para utilizar em contra os chefes lenda. Vou explicar pra vocês como que funciona a composição de cada um, é líder, suporte, causador de dano e também ensinar vocês a como montar o seu próprio time. Por isso eu vou humildemente pedir pra vocês, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal pra mais conteúdo, beleza? Bem, os times que eu ensinar aqui vão ser para as fases com os requisitos aqui sem restrição, né? Tipo, pode montar qualquer time, porque a partir da fase 10 de qualquer chefes lenda começa a vir restrição com, por exemplo, personagens só masculinos, depois aqui vem personagens só humanos, né? Então os times que eu ensinar agora vai ser sem restrição. Então vai ser bem amigável aí aos jogadores iniciantes, intermediários, né? Jogadores free to play de forma geral. Bem, vamos lá para o primeiro time. De cara aqui eu vou ensinar pra vocês um time que eu recomendo muito que é, se aproveitando aí da minha escolha principal do seletor T3 aí que a gente teve no aniversário que é a Sharon Rogers. Ela é muito boa nesse modo, muito boa mesmo. Ela tem boa sobrevivência, causa dano, tem rotação fácil aí, né? A T3 dela é muito poderosa. Também o Dinossauro deu aí um bilhete para colocar a personagem nível 80. Ela também era a minha principal recomendação. Porque a partir do momento que o jogador começa a derrotar bastante chefes lenda, começa a pegar bastante material, aí ele mesmo vai montando aí os seus próprios personagens T3, beleza? Aqui de líder, coloquei o Quill, tá? Ele tá com o meu último traje aqui, mas até dá pra colocar ele sem traje, beleza? Só pra aproveitar aqui o aumento de ataque de energia. E a nossa Raposita, ela tá ali bufando personagens liderança. E a Sharon Rogers, ela é uma personagem que tem a tag liderança, então ela aproveita muito bem aqui os buffs que ela fornece, tá bom? Então, vamos aqui para o próximo time. Aqui, ó, esse time é bem legal e bem interessante aqui de explicar pra vocês. Vamos lá. Ó, de líder tem a Hela, tá? A Hela vai aumentar 60% do ataque de energia, beleza? Pra qualquer aliado. Pode ser universal, energia, combate, enfim, vai aumentar ataque de energia, tá? A Valkyria vai fornecer o dano aumentado contra vilão, né? E reduzir o dano recebido também um pouco e aumentar também ao ignorar esquiva. E o Thor vai servir de principal causador de dano. Só pra explicar aqui também, o Quill contra A de novo, ele serve meio que causador de dano, mas aqui eu foquei esse time aqui na Sharon, tá bom? Então, agora vamos falar aqui um pouquinho do Thor. Daria pra trocar a Hela pelo Beta Ray Bill, né? O BRB. Só que é o seguinte, se você já tem no seu Thor o CTP do julgamento, já tem aí bastante dano de raio, talvez você colocar o Beta Ray Bill aqui, você vai gargalar o dano de raio no seu Thor. Então, é interessante você colocar pra ele aqui mais dano de energia pra somar com dano de raio, entendeu? Então, essa é a minha composição. Aí o Thor, dá pra você equipar nele um mini Fúria de raio, né? Com dano de raio, equipar um julgamento, um Fúria. Na Sharon aqui dá pra equipar uma energia, uma destruição, ou um Obelisco aí com ativação de dano, né? De 180, 200%, 160, tá? Bem, vamos aqui agora para o terceiro time. Vamos aproveitar uma personagem nova aí que chegou na parada, muito forte, é a Gamora. A Gamora, ela tem uma posição interessante aqui no time, porque ela, além de ser a própria liderança, né? Porque para personagens de velocidade, ela bufa o seu próprio ataque, ela se aproveita aí da possibilidade de utilizar dois suportes. Aí quem que eu separei pra Gamora aqui nesse time? A Shuri, que vai ter um papel aí bem parecido com o da Valkyria, né? O nosso amigão Groot com um traje novo. Ele com esse traje aí bufa o dano contra a chefe. Então, pra aproveitar aí os trajes novos, né? Ficar um pouquinho mais aí em dia com meta, eu gostei desse time, esse daqui seria um bom time, tá? Agora, para a Gamora é o seguinte, se você gosta de Bax ou Baw, né? Batalha de Aliança Extrema ou Batalha de Aliança Lenda, você vai equipar nele aí um Fúria. Agora, se você é focado em chefe, dá pra equipar aí um Energia, um Destruição Reforjado, ou por enquanto que não tem nenhum dos dois aí, né? Equipa nela uma ativação de dano normal mesmo, parecido com a Sharon, 200%, 180, tá? Tenta capitalizar bem no dano dela, aproveita que ela causa bastante dano e é bem legal de jogar, tá? Vamos aqui agora para o quarto time. Ó, esse time é o seguinte, ele pode parecer um pouquinho caro, né? Porque ele vai precisar dos três trajes. Porque é o seguinte, ó, esse time aqui, de verdade mesmo, só precisa de um traje, que é o traje da Sharon, né? O Senhor das Estrelas dá pra usar sem traje, a Raposa também. Esse time aqui, dá pra usar com um traje só também, com o traje do Thor, né? A Hela e a Valkyria dá pra usar sem traje, mas lembrando aqui que todos eles têm que estar com avanço máximo, né? Transcendido ou T3, beleza? Beleza? Aqui, vai precisar de pelo menos dois trajes, né? Que é o traje da Gamora e o do Groot. A Shuri não precisa de traje pra agufar o time, né? Só que esse daqui vai precisar dos trajes mesmo, né? Só que ele vai capitalizar em dois personagens aí que vale muito, muito a pena ter o traje, que é o Duendão e o Otto, tá? O Duendão aqui vai aumentar o ataque, ignorar a esquiva do alvo, né? E o Craven vai aumentar o ataque aqui do Otto, porque é do cesteto sinistro. Então, é um time aí que pode parecer caro à primeira vista, mas cada componente desse time individualmente vale muito a pena, tá bom? O Otto aqui vai causar dano, né? Eu recomendo equipar nele aí um Fúria, né? Mas se não tiver Fúria, equipa nele aí uma ativação de dano parecida com a da Sharon, sabe? 200%, 180% esse tipo de obelisco aí, beleza? Vamos aqui para o quinto time. Esse time aqui também, ele vai precisar de traje, que é o traje da Wave pra aproveitar ela aqui como liderança, né? Opa! Aproveitar ela aqui como liderança, 25% de ataque total, sem contar os buffs que ela fornece a heróis, né? Que é o aumento de dano contra vilão, beleza? O treinador também fornece aumento de dano contra vilão e herói, né? E a carapaça é a principal causadora de dano. O que dá para equipar nela? Dá para equipar um julgamento, dá para equipar um Fúria, dá para equipar uma destruição, dá para equipar uma energia, dá para equipar mini Fúria, dá para equipar aí obelisco normal, né? Mas se for equipar algum obelisco nela, tanto mini Fúria quanto ativação normal, tem que ter dano de veneno, tá? Aproveitar aí os danos de veneno. Só que é o seguinte, ó. Agora eu vou falar para vocês sobre os abatedores aqui, os aliados ou strikers, como eu costumo chamar. Se o seu principal causador de dano, né? Tipo, Shadow, o Otto, Gamora, o Thor e a Sharon, estiverem já nível 80, dá para você estacar aqui esses tipos de abatedor de dano, que vai aumentar o dano contra vilão, sabe? Que é esse simbolozinho aqui de liderança, tá vendo? Isso aqui, no caso, seria o melhor tipo de abatedor, né? Agora, se o personagem está nível 70, né? Eu vou recomendar você equipar pelo menos dois abatedores aqui, deixa eu achar, que vai ignorar a esquiva do alvo, porque o Chef Lenda tem uma esquiva natural muito grande contra personagens nível 70. Caramba, cadê? Aqui, ó, pelo menos uns dois assim, entendeu? Para ignorar a esquiva do alvo, porque senão você não vai acertar nada, você vai ter dano e não vai acertar. Um outro detalhe também, é que alguns suportes, nativamente, já fornecem ignorar esquiva, tá? Como, por exemplo, aqui a nossa Valkyria e o nosso amigão aqui, o Duendão, ele também já fornece ignorar esquiva no alvo. Então, fica de olho nisso na hora que estiver distribuindo aí os abatedores. vou falar agora três times extras aí, né? Um deles aí é bem caro, mas eu vou falar aí só para ajudar vocês, é... esse time aqui, né? Não poderia deixar de falar da nossa amigona Jean Grey, é muito forte, tá? Aí quem que você coloca nela? É um time extremamente caro esse, tá? Polares e líder, né? Porque ela vai pufar o ataque contra... o ataque para a mutante, sem contar que ela tem uma passiva aí de aumento de dano contra vilão, né? E o nosso amigão aqui, o Pantera Fantasma, que ele também tem passiva aí de aumento de dano de fogo e aumento de dano contra vilão. Dá para você fazer isso também, né? Aproveitar o dano de fogo aí, só que eu gosto mais de capitalizar no dano bruto e depois aumentar o dano aí com o dano elemental, né? Porque a maioria dos cheves tem muita resistência ao dano elemental, beleza? O segundo time aqui vai ser um time um pouquinho mais nichado, que é para aproveitar o Hulk, né? O Hulk tem um dano calculado aí com base em seu HP, ou seja, quanto mais HP ele tiver, melhor. Então, vamos tentar equipar quem aumenta o HP. Vamos ver aqui a liderança do Drax, tá? Ele, quando ele está com o líder e a gente tem três personagens combates no time, ele aumenta em 65% do HP. É bastante, tá? E a nossa amigona aqui, a América Chaves, com o traje dela aí do Multiverso da Loucura, ela ganha um buffet para o time de 40% de HP, né? Eu não tenho o traje dela, mas se eu tivesse esse time aqui seria muito bom, né? O Hulk é um personagem mais voltado para o PVP, né? Mas às vezes dá para aproveitar ele no PVE também. Você não vai conseguir subir muito, muito, muito nos chefes, nem ainda mais conseguir uma kill ou outra já vai ajudar bastante, beleza? E agora vem o time aí também bem caro, né? Tem um traje aqui, tem dois trajes sazonais, né? O traje aqui da Morgana, o traje aqui do Raio. Esse traje aqui ele vai voltar em final de outubro. Os dois trajes aqui vão voltar no final de outubro, tá? O Raio aí dispensa apresentação, ele é muito forte. Ele é sua própria liderança aí porque ele é inumano, aumenta o ataque dele. A Morgana aí, ela tem uns buffs bem interessantes para personagens universal, ó. Aumenta o ataque, aumenta o dano causado a chefe, né? Uma suporte muito boa. E a nossa amigona Medusa aí, ela bufa dano para personagens inumanos, viu? Então, ela é tipo como se fosse uma Shuri, como se fosse um treinador da vida, né? Então, esses daí são times que eu vou recomendar vocês a usarem nos chefes ainda, tá? Agora, como montar o próprio time? Só você ficar de olho, vai, na liderança, suporte, causador de dano. Ah, Rafa, não tem o Drax. Quem que eu coloco aqui? Ó, dá pra colocar a Shihuk. Vamos ver a liderança da Shihuk, ó. Aumenta o dano causado a personagem masculino. Quem que é masculino? O Mephisto, o Knu, o Gorr, né? Isso daqui já seria um time. Ah, Rafa, eu não tenho a Shihuk. Ó, vamos pegar aqui um outro traje bem popular que a galerinha tem. Quer ver, ó? Aqui, ó. A Shihuk, vamos ver aqui a liderança dela, aumento de HP. O Hulk usa o quê? Pra aumentar o dano? HP, né? Vamos ver aqui também a passiva dela de uniforme, ó. Aplicar aliados, aumento de dano causado a chefe. Então, é uma liderança que suporte ao mesmo tempo, né? Vamos pegar aqui, vai, mais algum outro exemplo, né? Ah, Rafa, eu não tenho aqui a Polaris. Quem que eu posso estar utilizando? coloca aqui o Pantera Fantasma. Aí, de suporte aqui. Quem que eu posso estar colocando aqui de suporte? Ah, eu tenho dinheiro um pouquinho. Quem que eu posso colocar aqui? A Mística, uma personagem cara de Buildá, mas ela também tem passiva de dano contra vilão, né? Então, isso daqui já seria um outro time. Ah, Rafa, eu não tenho a Mística. Que time que eu posso montar? Vamos lá. Coloca o Treinador aqui, né? Treinador vai aumentar o dano também contra vilão. Ah, Rafa, eu não tenho aqui o Pantera Fantasma. Quem que eu posso colocar? Beleza. Aumenta o dano de forma bruta aí. Coloca o Duendão, né? O Duendão, ele aumenta a... ele aplica a todos os aliados o aumento de ataque, né? Sem contar que ele também é um suporte, né? Não esqueci de mencionar esse detalhe. Ele é liderança e suporte. É... Ah, Rafa, eu não tenho o Duendão. Taca a Rela. Entendeu? Então, esse é o sentido dos times do Chefe Lenda. É o quê? Liderança. Fica de olho aqui no buff de liderança. Suporte. Fica de olho nos buffs de suporte. Tá bom? Quer ver? O buff de suporte do treinador é aqui. No uniforme. E causador de dano. Causador de dano é autoexplicativo. O personagem que cospe dano, né? Que tem muito dano. Então, é isso aí, galerinha. Essas daqui vão ser minhas dicas para vocês com montagem da Chefe Lenda. Qualquer dúvida, deixe nos comentários aí que o Rafão vai responder, beleza? Muito obrigado e todos os inscritos a todos os membros do canal do Rafão e aos membros de categoria máxima. Valeu, galerinha. Obrigado. Do fundo, fundo, fundo do meu coração. Até mais.